Bebê, sim, bebê sim, bebê sim, bebê sim, bebê sim, bebê sim, bebê sim. Festa Fantasia do Dia das Bruxas O Dia das Bruxas voltou! Êêê! É a Festa Fantasia do Dia das Bruxas! Ahá! Gostosuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou o bebê tubarão, duru-duru-duru! Bem-vindo à festa, doces pra você! Bebê tubarão, bebê tubarão, feliz Dia das Bruxas! Bebê tubarão, duru-duru-duru, tubarão, duru-duru-duru, tubarão, duru-duru-duru! Gostosuras ou travessuras? Gostosuras ou travessuras? Gostosuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou o unicórnio! Brilha? Brilha! Bem-vindo à festa, biscoitos para você! Unicórnio, unicórnio, feliz Dia das Bruxas! Vermelho, laranja, amarelo, brilho, verde, azul, roxo, gostosuras ou travessuras! Gostosuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou um pirata! Arroi! Bem-vindo à festa, chocolate para você! Pirata, pirata, feliz Dia das Bruxas! Brata, pirata, feliz Dia das Bruxas! Brata, malanja, feliz Dia das Bruxas! Arroi! Gostosuras ou travessuras? Ngurata, feliz Dia da Bruxas! Gostosuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou um T-Rex! Bem-vindo à festa Chiclete para você T-Rex, T-Rex Feliz dia das bruxas Gostosuras ou travessuras? Quem é você? Eu sou uma bruxa Bem-vindo à festa Minha cante de goma para você Bruxa, bruxa Feliz dia das bruxas Gostosuras ou travessuras? Lá, 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 lá Feliz dia das bruxas Vai embora, chuva Está nublado hoje Eu quero sair e brincar Mas vai chover Vão embora, nuvens de chuva Vão embora, nuvens de chuva Vão embora, vão embora Vão embora Vão embora, vão embora Vão embora Pra diversão Vão embora, fantasma feio Vão embora, fantasma feio Vão embora, fantasma feio Vão embora, fantasma feio Vão embora, nós vamos nos divertir Vão embora, hoje é dia de se divertir Vão embora, vai embora Vão embora, vai embora Vão embora, vai embora Vão embora, vá embora Vão embora Pra diversão Tcharam! Ainda está chovendo! Então vamos brincar dentro de casa! Vá embora, dinossauro! Vá embora, dinossauro! Vá embora, dinossauro! Vá embora! Nós vamos nos divertir! Vá, vá, vá embora! Hoje é dia de se divertir! Vá embora, vá embora! Vá embora! Vá embora, vá embora! Vá embora pra diversão! Vão tubarões assustadores! Vão tubarões vão embora! Vá embora, nós vamos nos divertir! Vão, vão, vão embora! Vá embora, hoje é dia de se divertir! Vão embora, vão embora, vão embora! Vão embora, vão embora, vão embora! Vão embora pra diversão! Vá! Brincar dentro de casa é divertido! Vão embora, vão embora! 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 Pra diversão! É! Canção de Bom Dia Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Acordem, acordem, mãe e pai Bom, 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 bom dia É um belo dia Acorda, pai! Acorda! Bom dia! Bom dia! Acorda, mãe! Acorda! Bom dia! Bom dia! Bom, 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 bom! Bom dia! Bom, 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 bom! Bom dia! Bom, 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 bom dia Acorde, 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 irmão Bom, 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 bom dia É um belo dia Acorda! Acorda! Me deixa dormir! Vamos brincar juntos! Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Acorde, 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 irmão Bom, 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 bom dia É um belo dia Acorda! Acorda! Vamos brincar juntos! Vamos brincar juntos! Tá legal! Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Digo lá para todos Bom, 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 bom dia É um belo dia Bebê Tubarão Bebê Tubarão Mamãe Tubarão Papai Tubarão Vovó Tubarão Vou caçar Vou caçar Continue fugindo Foge, foge, du-ru-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du Papai, tubarão Vovó, tubarão Vovó, tubarão Vovó, tubarão Vou gastar Vou caçar Foge, foge, turududu Foge, foge, turududu Foge, foge, é! Sãos e salvos É o fim É o fim Canção do Simpapai Bebê? Bebê? Cadê você? Bebê, bebê Papai Abra a boca Ah, ah, ah Bebê? Bebê? Cadê você? Bebê, bebê Sim, mamãe Comendo biscoitos Não, mamãe Está mentindo Não, mamãe Abra a boca Ah, ah, ah Bebê, bebê Cadê você? Cadê você? Bebê, bebê Sim, papai Tomando sorvete Não, papai Está mentindo Não, papai Abra a boca Ah, ah, ah Bebê, bebê Cadê você? Bebê, bebê Sim, mamãe Comendo chocolate Não, mamãe Está mentindo Não, mamãe Abra a boca Ah, ah, ah Saúde! Mãe Mãe O que estão fazendo? Mãe Pai Tomando suco Estão mentindo Abram as bocas Não mentam Canção da família Mamãe 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 Onde está? Mamãe Mamãe Onde está? Estou aqui Estou aqui Como vai você? Papai Papai Onde está? Papai 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 Onde está? Estou aqui Estou aqui Como vai você? Irmã Irmã Onde está? Irmã 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 Onde está? Estou aqui Estou aqui Como vai você? Irmão 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 Onde está? Irmão 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 Onde está? Estou aqui Estou aqui Como vai você? Bebê Onde está? Encontramos todo mundo Mas Bebê Onde está? Bebê Irmão 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 Bebê 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 Onde está? Bebê Onde está? Estou aqui Estou aqui Como vocês estão? Como vocês estão? Papai Papai Mamãe Irmão 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 Almão E eu Somos Uma família Lá 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 Olhe bem para mim Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Agora vamos parar Agora vamos parar Tô dentro Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Agora vamos parar Agora vamos parar Vamos tentar novos passos Sim, sim! Tô dentro Ponta do pé, ponta do pé Ponta do pé, ponta do pé Pula, pula, pula Pula, pula, pula Saltando, saltando Saltando, saltando Agora vamos parar Agora vamos parar Tô dentro Ponta do pé, ponta do pé Ponta do pé, ponta do pé Pula, pula, pula Pula, pula, pula Saltando, saltando Saltando, saltando Agora vamos parar Agora vamos parar Vamos brincar de trem Tchu 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 t Ponta do pé, ponta do pé Ponta do pé, ponta do pé Pula, pula, pula Pula, pula, pula Saltando, saltando Saltando, saltando Agora vamos parar Agora vamos parar Agora vamos parar Agora é mais rápido Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Agora vamos parar Agora vamos parar Canção do Dodói Ai, ai, ao, ao Pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao Pode cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Estava limpando o chão Escorreguei, caí Fiz um Dodói No meu nariz Vou, 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 vou Vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigado Obrigado, mamãe Ai, ai, ao, ao Pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao Pode cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao Pode me ajudar Ai, ai, ao, ao Pode me ajudar Sim, sim, sim Sim, sim Ai, ai, ao, ao Pode cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim Sim, sim O que aconteceu? Eu organizava os brinquedos E eu caí Fez um Dodói No meu cotovelo Vou, 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 vou Vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigada, mamãe Ai, ai, ao, ao Podem me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao Podem cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Eu estava limpando o banheiro E machuquei o dedo Fiz um Dodói No meu dedão Vou, 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 vou Dar um beijinho Você vai ficar bem Ah, obrigada, crianças! Esquida Marim Esquida Marim Esquida Marim Cadim, cadim Esquida Marim Cadu Te amo Esquida Marim Esquida Marim Cadim, cadim Esquida Marim Cadu Te amo Te amo Te amo de manhã E de tarde também Te amo de noite Quando a lua vem Esquida Marim Esquida Marim Cadim, cadim Esquida Marim Cadu Te amo Esquida Marim Cadim, cadim Esquida Marim Cadu Te amo Te amo Esquida Marim Cadim, cadim Esquida Marim Cadu Te amo Te amo Te amo de manhã E de tarde também Te amo de noite Quando a lua vem Esquida Marim Cadim, cadim Esquida Marim Cadu Te amo Esquida Marim Cadim, cadim Esquida Marim Cadu Te amo Esquida Marim Cadim, cadim Esquida Marim Cadim, cadim Cadu Te amo Te amo Te amo de manhã e de tarde também Te amo de noite, quando a lua vem Ah, esquida marim, cadim, cadim Esquida marim, cadu Te amo Esquida marim, cadim, cadim Esquida marim, cadu Te amo Esquida marim, cadim, cadim Esquida marim, cadu Te amo Te amo de manhã E de tarde também Te amo de noite, quando a lua vem Ah, esquida marim, cadim, cadim Esquida marim, cadu Te amo Tons de animais Escutem O que vocês ouvem? Tons de animais Tons de animais Vamos adivinhar Um pato na fazenda faz Quá, quá, quá Uma vaca na fazenda faz Mu, mu Um porco na fazenda faz Oink, oink, oink Quá Mu, mu, oink Quá Mu, mu, oink Tu, tu, ru, 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 ru U-U-A-A! U-U-A-A! Tururududu! Sons de animais! Vamos adivinhar! Um leão na selva faz Um papagaio na selva faz Um macaco na selva faz Um macaco na selva faz U-U-A-A! 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 Muito bem! Que animais vocês escutam à noite? Tururududu! Hu-hu! 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 Tururududu! Tis-tis! Tis-tis! Tururududu! Auuu! 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 Tururududu! Som de animais! Vamos adivinhar! Yeah! Uma coruja na noite faz U-U-U-U! Uma cobra na noite faz Tis-tis-tis! Um lobo na noite faz Auuu! Ruu! Psssss! Auuu! Ru! Tis-tis! Auuu! Pesquise por Bebê Fim no Youtube